R, M, N, O, P, Q, R, 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 S, A, T, T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, H, I, J, K, L, M, A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, M, N, N, O, T, P, Q, R, S, A, T, A, Como é o B, Rael, como é o B, A, A, como é o B, A, Olha aí, Macaxeira, como é o B, A, faz o B aí, para o papai ver, o B, A, B, C, Olha aí, Rael, olha aí, como é o D, Rael, oh Ei, Jericó, Jericó, E, Olha o F aqui, Rael, oh Está vendo aí? Quando o aluno é concentrado nos estudos A merenda, Rael, hora da merenda, Rael Ah, é hora da merenda. Olha, está vendo? Duvido de vir para a escola só pela merenda. É para estudar. I J J K K